TVU Esporte está de volta e na última semana Natal cedeou a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude. Nossa equipe conferiu um pouco do que rolou e você confere agora na matéria de Camila Emily. Foi realizado no último final de semana aqui em Natal a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude. O evento reúne cerca de 1.100 atletas que disputam entre as modalidades coletivas, basquete, futsal, handball e vôlei. Campeões e vice garantem vaga na etapa nacional. A competição não é só disputa pelo título, mas também uma oportunidade de vivenciar a pluralidade cultural que nosso país tem. É respeito, parceria e aproveitar o que de melhor o esporte pode nos proporcionar. Uma experiência muito interessante para essas meninas. Primeiro sair de casa e deixar o convívio com os pais. E estar aqui com várias pessoas de diversos estados, de culturas diferentes. É uma experiência nova, a gente conhece muita gente. Para a gente só sair do nosso estado e vir para cá já é maravilhoso, né? Conhecer várias pessoas, ter a oportunidade de jogar com os outros estados, ver o nosso nível também. É mais um aprendizado aqui em Natal. É bom conhecer um novo lugar que eu nunca tinha vindo aqui. E estou gostando bastante daqui. A quadra vira segunda casa. A equipe é uma espécie de família. E o amor só não é maior que o amor de mãe, que veio e enfrentou oito horas de viagem para ver a filha jogar. Coração de mãe é quase muito feliz, né? Gratificante. Ela não esperava que a gente viesse, mas a gente realmente conseguimos vir. Mas assim, ela é super feliz e a gente junto está curtindo bastante a felicidade dela. Os adolescentes disputam nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17. Eles vieram de estados distantes por um sonho. No país onde jovens cada vez mais se encontram em situação de vulnerabilidade social, as quadras tornam-se uma opção para que desenvolvam suas habilidades físicas e sociais, valores e conhecimentos. É assim, a parte social é muito boa porque ajuda na socialização, ajuda na ética, ajuda em trabalho em equipe. Eu acho fantástico o incentivo e olha que a minha filha está no terceiro ano. Muitos pais nem gostariam que os filhos participassem e por mim, eu estou com ela. Onde ela estiver, eu estou junto.